Rio, uma exposição com itens do acervo pessoal de Kurt Cobain na cidade de Aberdeen, Washington, incluindo obras originais feitas pelo artista, foi completamente destruída por um incêndio. Peças como quadros e fotos de sua carreira, além de desenhos feitos por Kurt, estavam em uma exibição no Museu Aberdeen Armory, segundo noticiou o NEME. Leia também, filha de Kurt Cobain e Courtney Love mostra sua primeira música O Prédio Incendiado fica na cidade natal do vocalista e foi construído em 1922. O incidente que ainda não teve as causas divulgadas, aconteceu no sábado, 9, e também atingiu exposições sobre a história da cidade. O chefe dos bombeiros de Aberdeen, Tom Hubbard, disse ao NEME que não houve nenhum ferido no incêndio, apenas o grande dano material. Esta é uma perda devastadora para a cidade, acrescentando que houve uma destruição maciça de muitos itens históricos. O ex-baixista do Nirvana Cristino Voseli que postou uma mensagem lamentando o acidente, isso é terrível, e espero que as pessoas estejam bem, escreveu. Algumas imagens da exposição foram postadas nas redes sociais. Sede to hear about the fire at the Aberdeen Museum of History. Hear a rapopics of the Kurt Cobain exhibiting the one of the old steel at Field, Aberdeen HS Stadium, sign it to Q&A was down there last September. Horrible loss for the community. Pique.twitter.com.br Eulibman Healend Spencer TM Arroba Healend Spencer 11 de junho de 2018 A CERVO CIDESF A ZENDO Dano irreversível a uma parte do acervo de Kurt acontece após um problema com outro item histórico do músico, o lendário violão Martin D18 é 1959 usado na gravação do show MTV Amplest. Pagd, 1994 Após passar por diversos membros da família, o instrumento que estava com o Francisco B, filha de Kurt com Courtney Love, foi cedido para seu ex-marido, Isaia Silva, em um processo de divórcio. Além de seu valor de mercado, já que ele é estimado em milhões de dólares, acredita-se que o violão seja um dos somente 300 fabricados no mesmo modelo na época e supostamente o último que o líder do Nirvana tocou antes de sua. Música 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 Música